Vamos ouvir as declarações do técnico do Sportler de Jovem Benfica. Uma análise a esta partida, um jogo muito dividido, mas que acabou por sorrir aos encarnados. Também a importância de regressar à liderança num terreno tão teoricamente difícil. Boa noite a todos. Primeiro, começar a dizer que foi um belíssimo jogo de futebol. Um bom jogo contra uma boa equipa, se calhar o melhor Braga, daquela que foi a nossa análise, desde que o Jorge Simão está à frente, foi um bom Braga, num campo difícil e com um adversário que estava muito motivado também para nos ganhar, naturalmente, e portanto um jogo complicado. Mas que acabamos de fazer uma exibição em crescendo, em que fomos melhorando. É evidente que não houve muitas oportunidades para os dois lados, naturalmente, mas foi um jogo muito dividido. Na segunda parte, nós fomos, de facto, à procura do golo. Chegámos algumas vezes à área contrária, mas faltou-nos aí também alguma melhor decisão, mais critério, também mais jogadores a chegar à entrada da área. Aí também deixámos que o jogo partisse, em determinados momentos partisse um pouco, em que atacámos nós, depois atacou o Braga. Mas acabámos por ganhar, também fruto dessa nossa acutilância, acabámos por ganhar... Importa só um bocadinho, só favor. Está a fazer um bocadinho de confusão, está? Acabámos por ganhar num jogo que foi difícil, mas com uma vitória justa da nossa, da nossa equipa, num campo também difícil e importante. Sobre o regressar à liderança, nós sempre aqui estivemos, portanto, era só uma questão de esperar um ou dois dias. Boa noite, Rui Vitória, em direto à TV24. Pergunto-lhe, numa semana com jogos complicados, o Mitra Globo, pegou por ser decisivo na finalização, nos dois. Pergunto-lhe também, no âmbito geral, que importância é que tem para o grupo estas vitórias, com jogos com graus de dificuldade muito grandes? Sim, pergunta pertinente. Porque nós acabámos por fazer uma eliminatória, na terça-feira, muito desgastante. Porque, de facto, a Liga dos Campeões tem um peso grande, em termos daquilo que é também o desgaste da equipa. Os jogadores de hoje estiveram muito bem, e reagimos muito bem, a um jogo difícil também, com uma equipa que me pôs uma intensidade boa no jogo. São duas vitórias naturalmente importantes, dois momentos importantes da época. Uma, a Liga dos Campeões, um jogo num campo que é sempre difícil e com uma equipa difícil. E, no fundo, acaba por também ser isto. Os jogadores acabam por acrescentar o seu valor individual àquilo que é o valor do coletivo. Portanto, temos jogadores dessa qualidade. O Mitra fez estes golos. No fundo, ele também está lá naquela posição, um bocadinho, a nós a contarmos com isso. E ficamos muito contentes, naturalmente, quando ganhamos, acima de tudo. Sendo ele ou outro qualquer, quando ganhamos, ficamos muito contentes. Põe Vitória, estamos em direto para a RTP3, para o programa Tris Ataque. Tenho duas questões para si. Uma tem a ver com o jogo. Se esta foi, se é justo dizê-lo, foi mais uma vitória do individual do que propriamente do coletivo do Benfica. E a segunda, se quiser responder, é o que é que espera da reunião desta semana dos dirigentes do Benfica com o Presidente do Conselho de Arbitrares. Disse, peço desculpa, vamos tentar uma pergunta pequena para a RTP3, para dar um tempo, o máximo possível de questões, está bem? Respondemos à primeira? Sim. Ok. Que era do... Sobre se esta foi mais a vitória do individual do que propriamente do coletivo. Eu não acredito nessas coisas do individual só por si. O jogo foi um jogo muito disputado. O Braga a saber muito claramente como é que nos poderia causar perigo e a pôr também uma postura agressiva no jogo, bloqueando alguns dos nossos jogadores e nós sempre à procura das melhores soluções. É evidente que depois há sempre alguém que vai resolver o jogo e que vai fazer o golo. Umas vezes são uns, outro jogo, umas vezes são outros, mas há sempre alguém que seja esse jogador individual. Mas nós já naquela fase tivemos uma série de bolas dentro da área do Braga que é evidente que não deram nenhuma defesa espampanante do guarda-redes, não tivemos nenhuma bola que fosse de facto uma oportunidade. Mas foram situações em que nós normalmente decidimos melhor. Ocupamos melhor as zonas da área, chegamos com mais gente dentro da área e podemos aí... Normalmente aí somos mais fortes. E nisso não estava a acontecer. Mas pronto, naquele lance é evidente que saímos muito bem para o ataque. O Mitro acaba por ter um lance muito bom. Mas estas equipas também é um bocado isto. É também ter os valores individuais que assentam num bom coletivo e acrescentam. E hoje acrescentou, naturalmente. Boa noite, Rui Vitória. Agora em direto para a Cicnotícias. O Benfica estava pressionado pela vitória do Porto, agora vence, volta à liderança. Acredita que esta pressão constante, quer sobre uma, quer sobre a outra equipa, vão manter-se até a final do campeonato, agora que faltam duas ordenadas? Nós, há bocadinho, há pouco respondi isso no flash interview. Nós não estamos pressionados por A ou B ganhar, ou pelo Porto ganhar, ou o Sporting ganhar, ou o Braga ganhar. Não é isso que nos guia, porque da mesma forma que, fazendo essa análise, também quando o Porto perder um jogo, não é por isso que nós a seguir vamos deixar de ganhar. Ah, porque, então o Porto perdeu, agora vamos deixar de ganhar. Não é assim que funcionamos. Porque também, esta equipa, e nós a trabalhámos em conjunto, então fundamentalmente o ano passado, toda a gente está recordada, tanto jogávamos antes quanto depois, e foi uma guerra, e ao mesmo tempo isto mobiliza e prepara os jogadores para este tipo de situações. E, portanto, nós, jogarmos antes ou jogarmos depois, nós tínhamos que vir a Braga ganhar. Nós queríamos vir a Braga ganhar, independentemente daquilo que os adversários fazem. Eu não entro muito nesse tipo de conversa, porque sou muito coerente comigo mesmo, quer dizer, para a semana se calhar vamos jogar antes. É por isso que eu vou dizer que o Porto agora não vai ganhar o jogo dele por causa disso. Nós vamos fazendo o nosso trabalho, e o nosso trabalho é olhar para aquilo que podemos controlar, atacar os adversários, atacar cada jogo com uma grande vontade de ganhar, e é assim que pensamos. Não há cá essas questões da pressão. Ok, é evidente que aqui gosta-se destas situações, e faz-se um bocado, uns fins-semanas giros, e umas notícias giras de pressão daqui e pressão dali, mas nós não guiamos por isso. Boa noite, Rui Vitória. Jorge Fernandes, BolaNarred.pt. Já falou nos dois jogos seguidos de grau de dificuldade elevado. A equipa respondeu bem, em termos físicos, toda esta exigência destes dois jogos, quer com o Borussia Dortmund, quer contra o Sporting Braille? Ah, estava a perguntar, pensei que estava a afirmar. A equipa tem respondido bem, sempre neste tipo de contextos. Nós estamos a jogar com três dias de intervalo, e tivemos aí um ou dois períodos em que jogámos com dois dias de intervalo. Isto não é fácil. Não é fácil até por uma questão ainda acrescida, que é as diferenças de competição têm importância no futebol português. Se calhar outro país qualquer jogar um jogo da Liga dos Campeões, se calhar para o Dortmund jogar connosco, é mais um jogo em cima daqueles que eles têm tão exigentes. Nós, uma Liga dos Campeões, tem de facto impacto no futebol português e as equipas do futebol português. Portanto, variar estas reações e adaptar os jogadores a este tipo de contexto em que se joga uma Liga dos Campeões. Depois, vamos a Braga. Depois, chegamos em casa num jogo com 50 mil, da nossa parte, o adversário com menos pessoas. Isto tudo é ainda dar mérito mais aos meus jogadores, porque mais do que estar sempre ligado à corrente, é fazê-los ligar à corrente, quando às vezes a tendência é desligar. Portanto, e aí, muito satisfeito com os meus jogadores em relação a esse aspecto, e muito satisfeito também pela disponibilidade e pela entrega e pelo querer que cometemos em todos os jogos. É evidente que há um ou outro jogo que as coisas não saem bem, porque isto, ao longo de uma época, isto acontece aqui e acontece em qualquer país do mundo, mas, de uma forma geral, um comportamento exemplar dos meus jogadores. Boa noite, foi Vitória. Silvio Vieira, Rádio Renascença. Foi um dos temas da semana, a nomeação do Tiago Martins. Que avaliação faz da prestação do árbitro esta noite? Até porque, eventualmente, há aqui dois lances de análise, um na grande área do Braga, uma eventual falta do Rosic sobre o Sálvio, e também o lance de golo anulado ao Mitróglo. Que avaliação faz desta prestação do árbitro? Se me está a fazer a pergunta é porque houve, eventualmente, alguma coisa, não é? Também deixo isso um bocado para vocês, para analisarem. O que eu me referia, e o que eu me refiro a isto, estão a ver porque é que às vezes falamos na questão da... Eu tenho hoje legitimidade para falar sobre isso, e falei ontem um bocado sobre essas questões. Há legitimidade hoje, porque antes, em muitas situações, nós ficámos calados, e hoje também não estou aqui para concretamente... Hoje ganhámos, se calhar até era o momento indicado para dizer, e mesmo assim houve um ou dois lances que... Mas o que é que há aqui a realçar é que nós, mesmo assim, tivemos capacidade de ganhar. Houve um outro jogo que não conseguimos, porque também foi uma diferença muito grande de golos. Mas a legitimidade que eu falo é esta. Em muitos momentos eu fiquei, de certo, fiquei não, tive uma postura de alguma cautela, alguma ponderação, assumindo até as baterias de críticas para o nosso lado, quando às vezes era fácil transportar estas críticas para outro alvo. Mas nós assumimos isso. Aqui, lá está, não vou estar agora aqui, porque foi o Tiago Martins a arbitrar, que vamos agora estar aqui a levantar as questões. Analisem vocês. Agora uma coisa digo, quando eu entender, e aí sinto-me completamente à vontade hoje, porque lá está, porque em alguns jogos anteriores tive sempre uma postura para a ponderada. Quando eu entender que no final de cada jogo, publicamente, acho que deva fazer qualquer reparo, hoje não terei qualquer problema em fazê-lo. Porque algo que eu fiz em particular acabei por ser penalizado. Assim, quando eu entender que tenho que fazer algum reparo em termos públicos...